Boa noite, boa noite pra vocês, boa noite meu povo, um apaixonado segurou É sempre gostoso voltar pra Rubinéia nesta festa maravilhosa E dizer pra vocês que a festa vai terminar e a saudade começa a bater no peito O nosso caminho, sejam bem-vindos A partir de agora, a grande disputa final Equipe de Brail de Brito é nós agora, Mayorese S1, Fanei e Carvalho Dias Representa a Populina, São Paulo Ali é a companhia, a filela de rodeio é Touro Cancun Disputa final, ninguém quer perder Abriu, abriu a postura, vou lá, vou lá Eu conheço ele da Populina Olha como vai a disputa final Com o braço que dá Boa Populina O Silvané entrou na disputa final em décimo colocado de notas Precisava dessa montaria pra brigar pelo título E ele coloca a garra e determinação na montaria Porque ó, o touro vai entrar rodando ali ó A favor da mão, ele segura a corda Só que o touro afasta ele da corda Onde que ele senta lá? Em cima do Cedeno E ele puxa o touro embaixo dele Consegue se aproximar da corda E facilita pra ele quando ele faz esse movimento Se o braço dele esticar, ele afastar da corda O braço esticar, o touro pesa no braço dele Ele sente a força do animal Se ele chegar na corda O braço fica em posição de L E ele absorve a força do animal 86.50 Adalto Ribeiro É Pereira Barreto Que manda ele É touro africano E é boiada do caselo E que vem Da nossa querida Botuporanga O alto posto Ovinéia A cordeira veio pra ele Vai embora ele Alô, que hoste Vai pra você Dove o braço Guida Adalto Ribeiro Esse boiadeiro não é fácil Ver ele cair de um touro não Só que hoje O trem complicou pro lado dele Touro africano da Cia Cazelli Onde foi que ele errou? Assim como na montaria anterior eu falei Não pode deixar afastar da corda Não pode deixar esticar o braço Olha lá, o touro tá rodando E ali, ele estica lá atrás Ele joga o braço E estica o corpo Quando ele estica o braço dele Estica O touro puxa ele na paleta Ele sente o puxão do animal Ele sente a força do touro O touro tá um tranco Levando ele na paleta E derrubando com 5.8 Vai tudo embora Sem nota Ali Prepara Milton Sério Rosa Júnior Soledade Paulo de Faria É boia do céu Subiu de ali Tá pronto pra viajar A cordeira abre pra ele Na disputa final Ali na boca do balaio Rodou contra a mão dele Ele tem fome de boi Ele quer parar Sensacional Pode pular Touro rei do crime da Sia Celso Viúdes Deu título de campeão No encontro de cowboys Em Fernandópolis A semana passada Um ótimo animal E em cima O cowboy da nova safra Milton Sério Rosa Júnior Filho de um grande campeão Seguindo os passos do pai Semana passada Vice campeão Innocência Ganhou a moto Zero quilômetro Lá em Innocência Semana passada E vem mais uma final consecutiva 81.50 É Cosme É Toro Filho Ele vem do tabuado É touro clonado Companhia Filela de rodeio Abriu 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 o portão Boa É o capricho lá É o tabuado É o Cosme É o Cosme É o Cosme É Toro Filho Ele tem que estar com ele Sensacional Joga o braço Que dá Pouro popular Com vocês Debrail de Brito Olha O Cosme Escapou nos 45 Do segundo tempo Por quê? Ele estava no croque No momento que ele pediu A porteira O Marcial Juiz de Brito Já estava tirando A bandeira do bolso Para eliminar Ele dentro do Brito Ele conseguiu soltar O Toro E fez uma bela montaria O Toro Vem na mão dele E vira na contramão Ele controla a montaria 86.25 O William Ferreira Reim de Pelo Reim do Paraná Ele viaja ali É Toro Que doa uma linda Dois irmãos de rodeio Abriu 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 A porta O Barbeiro Capricha A disputa final Ele vem do Paraná Joga o braço Que dá Sensacional Pode pular Ligou o trailer Ficou O William Ferreira Fazendo uma bela montaria Na disputa final Mostrou que está na briga Pelo título também E leva 200 reais Do Sérgio Almeida E do Valtinho Vereador Olha lá O Toro roda a favor Da mão Que ele segura a corda Ele cobre Por cima do braço Movimentando o braço Na mesma velocidade Que o Toro está rodando Porque se ele não tiver No mesmo time O Toro leva melhor 86 por 2 É preparando ali É Romário Gonçalves Ele vem da Minha Estrela Ali é Toro Andalino Ali é do Tuto Do Valtinho Para a disputa final Triller São Rodeio Abriu 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 Primeiro pulo Segundo Olha o terceiro Ele torce o lombo No quarto Pula e vira Para rodar Ao contrário Da mão Que ele está segurando A corda 4.6 RFR É o Marca Antônio Bracchioli Ele vem da Popolina São Paulo Toro Pânico É o Toro Pânico Ali na disputa final Abriu 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 Bracchioli É a Popolina Puxando a cabeça Toro Pânico Dos céus viúdes Esse Toro Já deu títulos De campeão Aqui na região E apesar de tudo É um Toro difícil Marquinhos Braguioli Semana passada Foi campeão Em Sudiminúcio Deu um carro Em Turama Esse ano Olha lá Quando o Toro Entra rodando O Toro Afasta ele da corda Estica E escapa A mão da corda O MacGyver Passou um sufoco Da Gerarda ali E o Braguioli 4.3 O tempo Aí preparendo Ali Vem de Três Lagoas Vem do Mato Grosso É Touro Veloz Ali Vem Edson Rodrigues Abriu 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 Veloz Veloz Olha como vai Ai 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 Judiação Edson Rodrigues Ribeiro O Joe De Três Lagoas Touro Veloster Tinha tudo Pra sair Uma bela Montaria Se não fosse O Toro Rodar na contramão Dele Pra piorar a situação Ele tentou, foi pra cima, tava sentado, tinha o domínio da montaria, mas o touro rodando, rodando difícil, e acabou caindo, judiação 4.4 Vai preparando ali, rei de inocência, é o garoto, é o gato grosso do suco, e o Emerson Martins, é touro sem rumo ali, é do João Dog, abriu, abriu a portana pro Barbera, o caprichão do ele, vai lá, é do João Dog, olha como vai na disputa final, ai 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 Touro sem rumo, do João Dog, esse touro tem apenas duas paradas, um touro difícil, o Emerson Martins de Brito entrou na disputa final, liderando a competição, precisava parar no touro Pega lá no começo de novo, cara, que vocês vão ver porque o touro derruba um grande campeão, a baixadinha que ele dá ali, ele vai baixar a frente, vai dar uma andadinha, levanta a frente e arma o pulo É aquilo ali que complica a situação do boiadeiro, olha lá de novo, dá um pulo, dois, olha lá, no terceiro, ele baixa a frente, dá uma andada e arma o pulo de novo, aquilo ali, tira o boiadeiro da corda, tira ele do assento E acaba derrubando o grande campeão, Emerson Martins de Brito, que liderava a competição 4.5 ? ? ? ? ? Transcrição e Legendas Pedro Negri